Charlotte Perkins Gilman foi uma mulher do século XIX e foi muito famosa como escritora, viveu da sua escrita, escreveu desde romances, contos, poemas, até tratados sociológicos, econômicos, invariavelmente com foco na questão da mulher. A Gilman teve uma infância difícil e costuma-se dizer que ela despertou para a questão das mulheres, para a questão do feminismo, porque ela viu a mãe dela sofrendo muito para criar os filhos sozinhas, depois de sofrer um abandono do pai de Gilman, e isso fez com que já adolescente ela começasse a refletir sobre essas questões e se orientar para uma visão feminista de mundo. Gilman é muito famosa pelo conto Papel de Parede Amarelo, na época foi muito lido como um conto de horror, mas que de certa maneira era uma tematização de como era a vida de uma mulher casada que sofria uma série de restrições e cujo tratamento à época, para as suas inquietações, os seus problemas psicológicos derivados de um modelo de casamento muito restritivo à mulher, era impor mais restrições à mulher. Então a Gilman, nesse conto, faz inclusive uma crítica muito forte, muito severa, à visão médica sobre a mulher no século XIX. Além do Papel de Parede Amarelo, Gilman escreveu uma obra chamada Mulheres e Economia, escreveu sobre arquitetura, criticando como a cidade e as residências são organizadas de maneira a restringir as possibilidades de circulação das mulheres pelos espaços públicos. Então ela tem um texto super interessante, em que ela fala que a maneira tradicional, como a arquitetura vem tratando os espaços privados, ela costuma aumentar ainda mais as restrições de circulação da mulher pela cidade. Porque a maneira como as cidades passaram a se organizar, em que você tem aquela unidade domiciliar para a família, que é totalmente individualizada, separada das relações de vizinhança, distante do trabalho, é algo que colabora para reforçar o confinamento da mulher ao espaço doméstico. Então o que ela propunha no lugar disso? Que as, por exemplo, os edifícios ou as casas tivessem espaços comuns, ou por exemplo, uma cozinha comunitária, ou áreas de lazer compartilhadas, para que as famílias pudessem dividir, redividir o trabalho de reprodução da vida, de cuidado com as crianças entre si. Outra coisa que ela dizia é que a cidade devia integrar os espaços domiciliares com os espaços de trabalho, para que as mulheres pudessem circular mais facilmente entre o trabalho e a casa. E nisso ela antecipa um monte de ideias interessantes que vão aparecer depois em outras críticas do espaço urbano, como a própria Jane Jacobs, que agora está super em voga. Ela já antecipa, nos escritos dela no século XIX, várias questões que vão aparecer nas demandas das mulheres do feminismo dito de segunda onda, dos anos 60. Então a Guilman não pensava só na questão do voto, na questão da representação política da mulher, que claro, é uma questão importantíssima, mas ela olhava para todos os domínios da vida social sob uma ótica feminista.